Música O Brasil é considerado o país do futebol, mas não são só os humanos que batem um bolão por aqui. Os robôs também jogam e às vezes até marcam gol. O Juarez é um deles e faz parte do projeto Taurabuts, desenvolvido por alunos do Centro de Tecnologia da UFSE. O robô é basicamente um computador com uma placa controladora e motores. Então cada motor é controlado de forma individual por um código que roda no computador, assim como a caminhada dele. Então tem sensores que dizem se o robô está caindo para frente, por exemplo, ou caindo para trás e o código se encarrega de fazer essa correção através dos motores. O Juarez foi montado pela equipe com um sistema baixado pela internet. Eles mandaram fabricar as peças e compraram os motores, fazendo as alterações necessárias. O Juarez é controlado por algoritmos, que são os códigos que comandam as ações do robô. Já o Bender, o outro robô do projeto, é um presente da Universidade de Ostfalia da Alemanha, parceira do Taurabuts. Então a gente organizou um evento em 2013, que foi um simpósio, chamado Braseiro, Brazilian Service Robotics Workshop. Era para juntar o pessoal do Brasil que trabalha com robótica. E a partir dali a gente começou a fazer parceria. Já foram três alunos nossos para lá, com bolsa. Todo ano a gente está fazendo algum intercâmbio. Já veio um aluno de lá também fazer um semestre aqui, que foi bem interessante. O professor Rodrigo Guerra e o aluno Fabrício Montenegro viajaram até a China, onde se encontraram com 11 integrantes da equipe alemã e mais um aluno da UFSM que estava fazendo intercâmbio em Ostfalia. Juntos, eles competiram em duas categorias do RoboCup 2015, na Liga de Robôs Bípedes. Pela primeira vez a gente tinha grama sintética, então a maioria dos times não conseguiu chutar nenhum gol. Caminhavam, porque foi um desafio muito grande para esse ano. E nós também, infelizmente, a gente não conseguiu um resultado bom no futebol. Entretanto, além do futebol, há desafios técnicos, que são para antecipar avanços para os próximos anos. O Bender ficou em segundo lugar na prova técnica, com destaque para a prova de salto, onde ele conseguiu se manter no ar por 226 milímetros de segundo. O atuador de série elástica, a peça que permitiu a realização do salto, foi fabricado pela equipe do Taurabuts. Seria como a simulação de uma junta humana, porque nossos cotovelos, os joelhos, eles não são rígidos. Eles têm uma elasticidade que permite que a gente se adapte a diversas situações. Mas, exatamente isso que o atuador permite que a gente faça um robô. Pois, de certa forma, mesmo que os robôs sejam máquinas, eles vão conviver com a gente em ambientes que foram prestados para o ser humano. Então, ele tem que ter uma adaptação ao ambiente exatamente como nós temos. O objetivo da Robocup é, em 2050, realizar uma competição de futebol entre robôs e humanos. A cada ano, é exigido mais inteligência, robustez e autonomia dos robôs. O Bender, como um bom jogador de futebol, está com o joelho lesionado. Mas ele já está em recuperação para participar com o Juarez da Robocup 2016 na Alemanha. O Taurabuts já está trabalhando nas suas metas para o ano que vem. Como fazer o robô andar 4,5 metros em um minuto e saber sua posição no campo com uma certeza de meio metro. O Taurabuts já está trabalhando nas suas metas para o ano que vem.